Música alta, todo mundo a dançar Eu te causar de olhar O teu olhar encontra o meu O meu corpo já é teu Dá um toque a tuas calmas E deixa que és dançar Curta o som assim nas calmas A noite vai começar Não digas nada Fala com teu pai E esta noite Eu sou o teu pai Sabes o que quero Eu sei o que te move Fecha os olhos Baby, curta o sonho Amor, hoje é culpa Eu sou o teu pai Me recebeis no ti só A nós dois Amor, sabe, não vou crer Crescer em a mulher Sabi-me a poder E os olhos Estou a imaginar Nos em outro lugar Em outro lugar Sei que vais gostar Adoro viajar Eres um avião Eres um avião Eu vou-te pilotar O avião está ligado Agora quer te levar Aguenta mais um pouco Agarra mais forte O piloto é experiente É teu dia de sorte Esquece a hora Hoje o tempo deu Senta o meu corpo Hoje vais no canceiro Amor, hoje é culpa Mundo de ser destonte Só para nós dois Amor, sabe, mas você Crescer em a mulher Sabi-me a poder Amor, sabe, mas você Hoje é culpa Mundo de ser destonte Só para nós dois Amor, sabe, mas você Crescer em a mulher Sabi-me a poder Amor, amor Amor, hoje é culpa Mundo de ser destonte Só para nós dois Nós dois Amor, sabe, mas você Crescer em a mulher Sabi-me a poder E os olhos que flam